. . . A gente está amando, eu vou estar amando porque eu vou pedir o mundo, não vou diminuir, que me saia na hora de ir aqui. Aleluia! Quanto é estar aqui, eu acho que o que é mais para estar junto ao mundo mundial, aí eu vou ser a gente que eu vou enviar lá para mais, aí está que na área de california, porque já me deu minha coluna, vai a participar, porque está que eu lhe a fazer o meu próprio, na área de california, Só me trajo aqui, se atreve o dia a vaca que está a mano que eu ponia, me atreve uma vaca para ir a casa. Aleluia, só me trajo aqui. Eu vou me atrever com o meu irmão, com o meu irmão, que estão comigo e eu estou com o meu irmão. Eu quero que ele tenha gostado como meu irmão, несirei todas as placas. Eu vou me atrever com o meu irmão e um respeito. Assim, eu vou ouvir o clube da alta. Aplausos Eu quero que eu comecei em paz e me faça uma erina emocionante. Aleluia! Só que está, gente. Só que está aqui. O seu último que parece que eu comecei a trocar um pouco, é só que eu quero que eu não vá. Para a minha mãe, a minha mãe. Aleluia! Só que está aqui. Porque é que não está aqui dentro de casa, mas ela se chama O e que a minha mãe não pode render isso. A minha mãe talvez... A minha mãe não se kurrou, Não dá certo nada. Aplausos 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 Honra com o senhor Foncetto. O senhor Foncetto, a minha criança, a minha seebrinha sobre o anomaly, a minha mãe ficou com a nossa filha, eu, 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 eu e eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu e talvez eu, 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 eu. Não tem que ser mais louco, mas o homem está muito louco. O homem está muito louco, mas o homem está muito louco. Eu vou lhe dar a minha espada. Eu vou lhe dar, pois ela tá muito louca. Eu vou lhe dar a minha espada. Olha, eu vou lhe dar, pois ela está muito louco. Aleluia! 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 A abertura... a tal vez de uma guau que está a ver o que vai lá e da tua boa é uma xícara e é a própria de calar e é a própria da rua com falta da área de sifia da lá vai tal goto é uma de uma tapada e fala da reação e ainda não é como ao tomar o mar e com a roupa de roupa e com a sua filha o teu na sua pele e É que nosBox nosso povo disse Que é isso que cocharan Placeia Nós vamos cantar para mim Que está seu que ao nosso povo Quando ficar nossos Luxus Estão poravouras E a werença novo Os Flumin, que diziam que Nós vamos lá Nós te pedem Mas vamos lá É Siquei Isso Estamos com os nossos E aí E aí E aí